O bairro da Liberdade vem sendo assolado por cortes constantes no fornecimento de energia elétrica e por falta de iluminação em algumas ruas há mais de três anos. Os moradores estão agastados com a situação que já lhes causou danos. Ficamos muito tempo sem energia, em relação com a energia. Quando aparecem os cortes, apareceram de facto. É normal que um dia desapareça por aí três, quatro vezes e muita gente acaba sofrendo. Sofremos com queimas de eletrodomésticos. Estamos na rua Mocimboa da Praia, no bairro da Liberdade. Aqui os moradores reclamam de oscilações de corrente elétrica, facto que põem em risco os seus eletrodomésticos. Outro problema é a falta de iluminação nas ruas, que já causou assaltos e violações sexuais na zona. Na rua também não tem iluminação, essa é a coisa de vergonha. Tipo, uma vez, tinha aquele assunto de domenio de pedras, não sei o quê. Tinha uns moços que chamavam de domenio de pedras. Então, quando as pessoas passavam, eles atacavam, não sei o quê. Os moradores já contactaram a EDM, mas sem sucesso. A EDM nada diz. Porque mesmo eu na minha casa, até hoje tenho um problema com a EDM, mas tinha que tentar criar fundo próprio para tentar minimizar a situação. A gente sempre reclamamos, chamamos, ninguém vem. Recentemente, foi roubada uma viatura numa das residências desta rua. O bairro da Liberdade localiza-se no posto administrativo da Amatola-Sede e é um dos mais populosos do município da Amatola. A 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